Olá pessoal, TessasTudo, trazendo aqui para vocês uma coisa que todo mundo já está vendo na descrição aí, uma coisa que todo mundo fala, ah Hugo, importar o celular da China, e se quebrar, o que acontece? Como podemos ver aqui, Xiaomi Mi A1, não tem 4 meses de uso, e como podemos ver, quebrado. A data está errada porque eu encostei ele, mas como podemos ver aqui, tudo estilhaçado. O que eu fiz? Comprei na AliExpress, o link vai estar na descrição, quem quer, quem tem esse mesmo problema no Xiaomi Mi A1 de 64GB, quem está com esse problema com tela quebrada, o link vai estar na descrição do vídeo. E aqui, comprei a tela, é claro que eu não vou trocar, que eu não tenho destreza, nem paciência para trocar. Eu vou estar levando a pessoa que eu confio para trocar aqui na minha cidade, e logo, logo, vou trazer para vocês. Mas só abrindo aqui, para mostrar, lembrando que chegou com um pasme, gente, 15 dias. Exatamente, o código de rastreio vai estar na descrição do vídeo. Levou 15 dias para chegar a nova tela do Xiaomi Mi A1. E eu já comprei completa, tá? Porque aí é só tirar as partes aqui do telefone e transferir para ela. Olha, como podemos ver, ó, está bem lacradinho. Vamos aqui, ó, para cortar aqui, ó, o outro lado. Tomara que não, não venha errado, né? Vem, como sempre, com mais chavinhas para troca, mas eu não vou fazer essa troca não, porque não. Vem um adesivo e a sua tela. Uma caixinha, vamos abrir aqui. Olha, parece muito bem construído, olha. Exatamente, eu comprei o preto. Aqui, ó, podemos ver aqui, ó, certinho. Já vem com a câmera. Não, minto isso aqui. Acredito que algum sensor. A câmera a gente tem que voltar e colocar. Mas isso é para a pessoa que entende, olha. O produto, deixa eu dar um... É muito bem construído. Deixa eu dar um foco aqui. Olha. Acho que focou, vai focar agora. Olha. Então, está muito bem. Basicamente, está vendo? Para quem quer entender, esse aqui é com o tão famoso framing que vem na tela. Eu vou estar mandando fazer a alteração dessa tela e trago para todo mundo ver no final do vídeo como que ficou. Ok? Olá, pessoal. Tessa, tudo? Vou trazer aqui para vocês, ó, para mostrar, ó. Quem está com medo de importar? Esse aqui já é o serviço terminado. Olha. Rapaz, trabalhou direitinho. Vamos ver se dá para focar direitinho aqui. E aí, cadíssimo. Aí, ó. Muito bem instalada a tela. Funciona tudo. Então, para vocês que têm medo de importar telefone, está aqui, ó. Eu importei o Xiaomi Mi A1. Trouxe ele. A tela quebrou. Paguei apenas R$108,00 no AliExpress, porque não tinha na Gearbest. O link vai estar na descrição do vídeo de onde eu comprei essa tela. E eu comprei ela completinha, com frame. O que é o frame? É a carcaça. Ou seja, eu levei na pessoa, uma pessoa de minha extrema confiança aqui de Ubar. Ela me cobrou apenas R$70,00 para fazer o serviço de troca. Ou seja, R$70,00 mais R$108,00 ficou em R$178,00. Mais o conserto do meu Xiaomi Mi A1. Os códigos de rastreio eu vou deixar na descrição do vídeo para todo mundo ver. Levou aí cerca de 15 dias apenas para chegar a essa película. Essa película não. Essa tela. Então, você queria tirar uma foto aqui? Eu acho que vale a pena. Deu algum problema? É fácil. É só comprar. O que mais dá problema em telefone é o quê? Tela trincada. Como a gente viu no começo do vídeo, a tela estava estilhaçada desse Xiaomi Mi A1. Dava para usar? Dava. Mas, com o tempo, ela ia quebrar toda. O que eu fiz? Procurei na AliExpress. Achei um fornecedor legal. E está aí. Aqui o Xiaomi Mi A1. De novo, funcionando tudo. Está tudo funcionando direitinho. Os botões aqui retroiluminados. Realmente retroiluminados. Vamos ver se dá para... Olha lá. Viu? Estão funcionando tudo direitinho. Esse é o canal. Está tudo trazendo mais essa inovação tecnológica do dia a dia. Valeu? Até mais. Tchau, 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 tchau.